E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu com mais uma Super Ranking pra vocês! E aí, galerinha gamer! Vamos lá pra mais uma Ranking. Vamos aqui com os meus amigos, os Lex de sempre, manos! Vamos lá, então. Tamo junto. Valeu! E aí, Rosa! Aquele salve, Arthur, Brunão. Tamo com um brother novo. Deixa eu ver o nome dele aqui, como é que ele chama. Daniel. Daniel Gomes. Tamo junto. Bora! Salvamo! Mano, vou de... Vou pro Jekyll mesmo. Pegar o Thatcher mesmo? Beleza. Só vamo. E o time do outro lado, como que é? Deixa eu ver. 72, 69, 12, 8. É, é, é! Os caras vão enganar a gente aí, né, mano? Deve ser tudo com a onda secundária. Com certeza. Tomei uma garrafa d'água já, cara. Que delícia. Encontre a localização do container biológico. Tem muito vídeo pra editar e pouco tempo pra fazer isso, cara. Maravilha! O container biológico foi organizado. Não sei não, né? Fizeram um pixel da outra parede deitadinho, eles não ficavam. São no chão. Caramba, o cara achou meu drone e já foi fofinho. Pô, seria bom... Eu vou ficar, velho. Eu vou fazer um pixel com uma biridinha de baixo pra cima, pros caras que eu não protei entrar na Tormite. Vai ficar protegendo lá embaixo. Container biológico localizado. Prosseguir até a sua localização. Aí, tô jogando Pokémon GO de novo, mano. Viciei. Segunda geração tá foda, hein. Olha o cara fazendo pique. É, pelo visto... Esses caras são... Caramba, eu ia jogar com ele. De onde você é, família? Olha o cara lá, o cara lá, o cara lá. São Paulo. São Paulo. Internet aí é cabulosa, né, pelo visto. Ó, mano. Dá tudo aí, mano. Pusca os caminhos. O que tem, rosa? Ah, velho. Eu não sabia pra qual lado que ele ia rushar. Olha o cara lá, vambora. Tem a gente que... Ô, Johnny. Oi? Não. Bom, não tem passos nenhum. O que porra é essa, hein? Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Foi mal, não. O cara pensou mesmo que era amigão dele. Que era amigão dele, mano. Foi mal, velho. Eu entrei no... Pera mais pra trás, Bruno. Ajuda ele aqui. Caralho. Mais um vindo, hein, Johnny. Tá vantando aí que eu tô comendo aqui as costas. Boa, Johnny. Pô, Johnny, salva a família agora, salva a família. Caraca, salva a mãe. Tem mais um, tem mais um. Salva lá. Pronto. Peguei, peguei. Só falta o Pusse. Ah, pegou eu. Aí o Pusse... O Pusse entrou. Entra no objetivo, não tem ninguém. Pusse tá aí, Pusse tá aí. Entra no objetivo, entra no objetivo. Tá na tua mão, hein, Brunão. Faz a play. Boa, linda. Boa. 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 Começamos daquele jeito. Aliados venceram. E o Jackal tá como? Cavala! Valeu, Johnny. Jogamos aí. É nóis. Jogou demais, gente. Aí, ô, família, desculpa aí de não ter ido lá, mano. Te ajudar. Eu sabia que se eu fosse, a gente ia tomar. Eu vacilei, eu matei o carinha, velho. Entrei num susto. Vocês vão jogar o campeonato hoje? A gente não tem clã, a gente só... Fica zoando aqui só, eu fico gravando, colocando no meu canal. Depois você dá uma visualizada lá no meu canal. Se você quiser adicionar também a gente, a gente sempre joga, hein. Peguei um dronezinho pulando. Peguei dois drones. Peguei dois de choque. Boa. Vai deixar essa porta aberta aqui mesmo, na moral? Rosa, vai deixar aberta aqui? Só pode parar de se preocupar com as garras. Protejo o contenedor biológico a qualquer custo. Porta reforçada. Só estou bugado na porta. Dispositivo em posição. Carregando munição. Susto, mano. Eu dei uma aumentada na sensibilidade ontem, anteontem, na verdade. Aí, fora, eu... Eu não joguei muito, obrigado, mas daí eu já tinha acostumado. Agora eu falei que não fiquei jogando. Caraca, mano. Aí, debaixo pra cima, é o Buck, hein. Buck, debaixo pra cima, varando, hein. Quebrou todos os bandits. Tem um só funcionando. Ah, varando debaixo pra cima? Vou tentar pegar aí. Varando debaixo pra cima. Ah, velho, estou jogando muito mal. Aonde estava, Varanda? Ah, fui tentar picar lá na... Lá na... Coisa, na... A porta do lado do... Coisa, oficial. Bebei termais. Boa, família. Boa, 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 moleque. Oi, a Twitch tá aí, Twitch tá aí. Ô, Johnny. Ah, tá tancando muito a HS. Deve ter ribando. Eu venho aí, Brunão. Muito mal, oxe. Refundo munição! Brunão. Pistola, pistola. Ah, caraca, velho. Olha esse bug, moleque. Levou eu. Deixa eu ver as câmeras. Nossa, pai. Aqui, aqui, aqui. Aí, Brunão. Aí, Brunão. Aí, Brunão. Aí, Brunão. Boa, Arthur. Brunão, tá lá com o Brunão. Tá com o Brunão. Thatcher. Scry, na sua esquerda. Na sala da esquerda. Vai pra esquerda. Vai pro escritório, escritório, escritório. Vamos segurar, hein. Escritório, tá lá no... Tá aí, Arthur. Vai, vai aí. Vai aí, Scry. Aí, Arthur. Boa. Nossa, linda. Vai na cabeça. Linda, time. Linda, time. Que pintura é essa aí? Diamante. Diamante? 90 mil? 90 mil. Quem viu? Caramba, hein? Quer que eu vou ter mais? Pode ir, mano. Faz a vontade. E agora? O de Twitch, né? Saiu um lá. Boa. Boa, time. Rosa! É isso aí, então, manos. Galera, nos últimos vídeos aí, fiquei um pouco nervoso também, tá? Queria que vocês me desculpassem. Falei até alguns palavrões aí. Mano, o que tá acontecendo com o Rainbow Six, né? É particularmente comigo, acho que com a galera do nosso time. Mano, se a gente tá jogando isso aqui, cara, como se fosse competitivo. Tipo, ninguém quer perder, você tá ligado, mano? E é, tamo jogando naquele naipe, naquele veneno, então, a gente se xinga aí entre os amigos, mas, na boa, isso é dentro do jogo, tá? Fora do jogo, a gente tá normal. Não tem nada disso. Então, eu peço desculpa pra vocês aí dos últimos vídeos aí, que foi meio sinistro. Mas, vamos lá. Você conhece a Kelly? Kelly, você conhece a Kelly? Bruno, onde que ele saiu? Ó, nos computadores tem Jäger, computador e Jäger. Revolta os carregadores! Caraca, mas os caras estão preparando, Tico! Recarregar! Ah, mano, não tá fazendo isso, ele tá saindo, velho. Quem me levanta, quem me levanta? Foi lá, Bruno. Vai, 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 vai. Ah, a Band pegou, a Band me pegou. A Band me pegou. Fica aí, fica aí. Vai, deu um HS em mim. Cê é louco. Ó, Rosa, mano. Vem, vem, vem. Na direita, Rosa, na direita. Na direita, Rosa, na direita. Na direita, Rosa, na direita. Ah, Rosa, vai, vai, vai. Ah, Rosa. Que mentira, Jô. Falei, mano. Tanto Hermite, tanto Hermite. Jogou muito, jogou muito, Rosa. Melhor, Rosa. Ó, o Rosa é louco, mano. O cara tá capilhando. Tanto Hermite mesmo, Jô. Drone pronto. Onde é que ele tava? Então, o objetivo. Tivesse colocado uma Claymore lá, já era. Ele tá atrás da moretinha lá, galera. Mesmo lugar que a gente fica escondido. Vem, joga, vem, joga. Fica disfarçando aí, fica disfarçando aí. Fica dando uns tiros aí, ó. Pra ele ficar olhando pra você aí. O Brunão pega ele. Tá falando com quem? Com família. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Já tá vendo o futuro. Eu nem senti. Boa, boa, boa. Boa, tio. Valeu, Brunão. Bora, hein? Agora, hein? Aquele jeito. Aqui eu vou fazer spawn também. Vou comer o Capcom. E onde, Rosa? Consulado de Capcom. Fala aí pros caras, hein? Vai, então. Fala aí, Rosa, por favor. Jogo, não te dou. Pegou logo os três do Capcom? Levei três na bala mesmo. Qual que é o nome? Qual que é o nome da Twitch lá? Família, quer ver? Pera aí. Se minha internet tivesse condição de fazer isso. Meu amigo procurou, não achou não. Não, pera aí. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Eu vou guardar a bala mesmo. É fácil sim mesmo. Talvez dá pra copiar alguém. Transmitindo direto da Xbox. Minha internet aqui é... Meio mega de upload. Não dá pra fazer nada. Ô, louco, velho. Te juro por Deus. Moro em cidade pequena, né, mano? Aham. Caraca! Que droninho chato. Quem vai fazer esse palco comigo? Eu vou, eu vou, eu vou. Olha o Bruno, dentro do meu ali. É uploads ou é canais ao vivo? Ao vivo, né? Ah, mano. Aí, Rosas. Tá paradão aí, mano. Cuidado, hein? Ô, tá mate, velho. Ele tá com uns 10 de vida, velho. Trilato, lindo, velho. Armadilha ok. Manter distância. Tem câmera, hein, pessoal. Peguei numa bala só. Ah, velho. Direita, já tá... É... Na sua frente, Bruno. Trata sua frente. Ó, o Jackal tá no banheiro, hein. Falei. Tem o cara no banheiro. Tem o cara no banheiro. Jackal no banheiro, hein. Tem o cara no banheiro da principal. Tem bug também, parece, né? Esturou o banheiro. Arrimada aí. Tá bem no cantinho ali. Vou marcar pra você rapidão, velho. Esturou a câmera. Tá bem no cantinho esquerdo, família. 5-4-4-0. Massa na esquerda, família. Twitch tá na... Boa. Twitch tá na parte principal, Johnny. Aí, 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 aí. Não, era Twitch. Ela é errada. Era IK. IK já mudou de lado. Ela tá meada. Ela tá meada. Tá meada, tá meada. Tá meada. Tá meada da vida. Deixei ela muito meada. Não é família. Acertei ela. Tava na sua esquerda. Aí, aí, Johnny. Deita. Tá no banheiro aqui, Johnny. Tá vazio. Tá aí, Johnny. Tá aí, camarada. Tá no banheiro. Eu ouvi pela câmera aqui. Tá dronando. Te dronou. Te dronou. Te dronou. Vai daí. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Mas não, não para, Johnny. Fica mirando, não para, Johnny. Ó, tá olhando. Tinha no banheiro? Tem a câmera. Fica mirando. Fica mirando. Melhor capitão do Brasil. Tá aqui. Fronteira é nossa, Johnny. Fronteira é nossa, moleque. A fronteira é nossa. Você disse tudo. E aí? Fazendo o peão do baú. Então é isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado dessa ranking de cabulosa. É, mano. Tamo aí, jogando bem. Então valeu. Espero que vocês tenham gostado mesmo, realmente. Deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Não é Twitch. Não é família, viu? Lá na Twitch. E não esqueça de ativar as notificações do canal, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Fui.